Fala galera, seja bem vindo aqui a prainha do Canto Verde, praia Canto Verde, é uma praia extrativista, é uma praia que ela é protegida, é um ambiental aí, não sei o nome certo, mas é uma aldeia, uma área protegida, praia extrativista, mais ou menos isso, aqui na prainha do Canto Verde, ou seja galera, só quem pode construir é quem é nativo, ou se alguém se casa aí com alguém da prainha, alguma coisa assim, beleza? Mais ou menos isso. Prainha do Canto Verde galera, a galera tão pescando muito né, muitos açudes aí, eles tão aí se rompendo e aí tão tudo saindo das águas aí pra cá, pra praia né, olha só galera, aí praia do Canto Verde também teve muita destruição viu, de um tempo pra pra cá, a maré com avanço do mar aí derrubou muitas coisas, olha só, o Valdar XRE de jaqueta aqui na beira da praia né, estou indo aqui em direção a Fortaleza já viu, estou aproveitando a maré seca ó, de direção a Fortaleza ó, desde quinta-feira, Jesus Pereira, você já passou por aqui, Jesus Pereira, na Praia do Canto Verde, Carlos David, José Silva né, José Silva comigo de primeira, maço da resenha aqui da Praia do Canto Verde né, o Wagner Morgado, o Botiquinho Cachucho, toda a galera que acompanha o canal né, é assim galera, a Praia do Canto Verde não é aquela praia super lotada, é uma praia bem tranquila, é uma praia pra você vir curtir a praia, relaxar né, sem sombra de dúvidas, é muito bacana viu, Prainha do Canto Verde, teve muita destruição galera aqui, a Praia do Canto Verde, teve muita destruição viu, e um alôzão aí para toda a galera né, olha só, a galera aí da Prainha do Canto Verde, show de bola, pois é galera, como os rios ó, tudo é causado aqui da chuva ó, né, esse regozinho aí que abre, é complicado viu galera, olha só, olha só galera, olha só galera, passando água aqui demais né, é água fluvial, aí não é um esgoto viu, formando aí uma pequena carcaça ó, olha aí, e é alto galera ó, olha só, situação aqui da Prainha do Canto Verde viu, é isso aí galera, é isso aí galera, é isso aí galera, essas águas aí vem tudo lá, da pista né, Ainda bem que tem aí esse boque, esse bocão aí que é pra poder sair as águas, que vem escoando aí dos açudes lá de dentro né, Prainha do Canto Verde, Show de bola Muito bacana, viu galera, olha só ali Muito top, viu Vamos mostrar aqui galera Um pouco da prainha, viu Olha só É uma praia que é bastante jangada Bastante jangada Pra ali só que tem jangada Vamos mostrar um pouco aqui Da localidade de prainha É um município Da Cidade de Beberibe Da cidade de Beberibe Muito bacana Show de bola Muito top Muito top, né A passagem ali tá meio ruim Vamos por aqui mesmo galera Mostrando aqui um pouco Da prainha do canto verde, viu Um pouco aqui da praia Olha só como é que tá Prainha do canto verde Dá bem, né galera Se não fosse sair, né Muita água, viu Se não fosse sair Poderia ter enchido aí, né Poderia ter tido aí Alguma coisa pior Aqui na praia do canto verde Tudo é o avanço do mar, né galera Que causou aí a destruição Derrubimento aí da metade da pista Aqui da prainha do canto verde Muito bacana, hein Prainha do canto verde É muito top, galera Pra você vir curtir Um finalzinho de semana Curtir aí A praia Comer um peixinho Né É show demais, viu Muito bacana Pra aí Que é coqueirau aí Pra dizer Galera, isso aqui era tão longe Era longe Daqui pra beira da praia Era uma distançazinha boa, viu Igual no Parajuru, né Que teve aí também Muitas Derrubou muita coisa, né Olha só Olha só, galera A praia aqui da Prainha de Canto verde, viu Show de bola Muito top Pra ali dar acesso, ó Ali dar acesso Ali, né Mas Eu vou continuar, galera Só mostrando aqui mesmo Um pouco da Praia do canto verde Né Praia do canto verde Porque ali pra dentro Tem umas casinhas e tal Olha só Muito bacana, viu Praia do canto verde Olha aí Que cachorrozinho Mocinho Show de bola Praia do canto verde Muito bacana, galera Galera pescando aí Olha aí Show, hein Tem peixe aí? Tá dando uns camarão, né Tava pescando não, né Manda o alô pro tofoi Aí, o tofoi Tá por aí não, né O tofoi O boi O pané Mais pra frente, né O pané Ah, beleza Show de bola Praia do canto verde Muito bacana, galera Muita Localidadezinha aí Show Olha só É alto, galera Muita coisa aqui Imagina aí, hein Galera Se não fosse aí Essas Barragens aí, hein Se arruma de Destruição por aqui Né, galera Olha só Fiquei pra ali, galera Tem muitas lagoas, viu Tem muitas lagoas, galera Muitas Aqui na prainha do canto verde Viu? Muito bacana Valda XRE Mostrando aí O nosso Ceará, viu Galera Tem muitas embarcações Viu? Aqui tem muito Muita Muitas embarcações Viu? Eu acho que É uma das praias Que tem Mais embarcações, né Paquetezinho O bote Olha só Que bacana Prainha do canto verde Essas barraquinhas aí, galera É as barracas do Merol, hein Barracas do Merol Muito top Olha só Olha só Mais outra Mais outra Mais outra aqui Que estourou pra ali, ó Essa época do inverno, né Galera A gente sabe que É muita água, né Que os açude aí Transporta E aí Tem que ter um canto Pra água escorrer, né Muito bacana Muito show, galera É isso aí, galera Mal da XRE Aqui em prainha De canto verde Praia Na placa tem Praia Canto verde Canto verde Aí a gente chama Praia do canto verde Prainha do canto verde Show, galera Um alô Um abraço Para todos Lá na próxima Já temos Praia dos Maraiosos Maraiosos É complicado, galera Viu? É show Maraiosos Maraiosos Maraiosos